Centro Automotivo Paulinho e Edson, há quase 20 anos no mercado. Um veículo Fiat Strada Adventure, ano 2011, foi recuperado pela Polícia Militar na noite de quinta-feira, 23 de abril, em uma funilaria na Avenida Saudade, no bairro Novo Cosmópolis. Os policiais chegaram ao local após uma denúncia anônima de que um veículo furtado estaria sendo desmontado dentro da funilaria. Ao chegar, os portões estavam trancados e, após uma hora de conversa entre a polícia e o proprietário da funilaria, foi autorizada a entrada, onde foi encontrada a picape furtada. Além do proprietário, duas mulheres e um homem também foram detidos. Os quatro foram encaminhados até a delegacia e o proprietário da funilaria, um homem de 44 anos, foi preso em flagrante por receptação.